Eu fui na casa da Zefa Fui na casa do vovô, mas vovô não tava lá A neta do vovô tava, é mesmo que o vovô tava A neta do vovô tava, é mesmo que o vovô tá Mas cadê vovô, onde vovô tá Eu fui na casa do Chico, o Chico não tava lá Eu fui na casa do Chico, o Chico não tava lá A mana do Chico tava, é mesmo que o Chico tá A mana do Chico tava, é mesmo que o Chico tá Mas cadê o Chico, onde o Chico tá Mas cadê o Chico, onde o Chico tá Fui na casa do Rosê, mas o Rosê não tava lá Fui na casa do Rosê, mas o Rosê não tava lá A mulher do Rosê tava, é mesmo que o Rosê tá A mulher do Rosê tava, é mesmo que o Rosê tá Mas cadê Rosê, onde o Rosê tá Cadê Rosê, onde o Rosê tá Legenda por Sônia Ruberti